E mais um crime de ódio contra as mulheres foi registrado na região Em Regente Feijó, o corpo de uma professora de 52 anos foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do carro dela O suspeito do feminicídio foi preso em flagrante Colegas de trabalho da professora estavam ainda sem acreditar Tamanha a crueldade do caso Mistura de sentimentos e o pedido por justiça Sem palavras, uma pessoa muito boa, uma professora muito querida Há sete anos que eu estava trabalhando com ela, mas há 21 anos já nessa escola Então assim, a gente fica dilacerado, sem nem lágrimas a gente tem mais Porque é muito chocante, é muito chocante A professora foi encontrada morta carbonizada dentro do próprio carro na zona rural de Regente Feijó O corpo estava no porta-malas e tinha as mãos amarradas com este cabo de energia automotiva Evidências que revelam um crime bárbaro que chocou a região Não é fácil não, eu falei que não é o mundo O mundo está do mesmo jeito, é o povo, né? Está difícil E isso daí vai ser cada vez pior, né? O jeito que as coisas estão A senhora quando ficou sabendo dessa notícia? A gente tinha mulher também, né? A gente fica muito triste A professora de 52 anos lecionava nesta escola de educação infantil e estava prestes a se aposentar Nesta quarta, a unidade ficou fechada por luto Segundo testemunhas, a vítima foi vista pela última vez na companhia do homem de 62 anos que está preso e é tratado como o principal suspeito do crime O acusado, que se mudou da capital para regente Feijó há menos de 20 dias, foi preso na casa dele horas depois do crime Ele tinha queimaduras nos braços e tentou negar qualquer envolvimento na morte da professora E aí outras versões também por ele apresentada como por exemplo locais onde ele tinha estado no dia e outras informações ali da casa dele não condiziam com informações levantadas de testemunhas etc e tal Então diante disso a gente decidiu conduzi-lo até a delegacia aqui e depois que a gente formalizou todas essas informações preliminares durante o interrogatório dele, apresentado a ele dado ciência a ele quanto ao direito do silêncio mas apresentado a ele todas essas contradições com relação a aversão dele e os demais elementos ele acabou ali confessando a prática do crime A professora deixa dois filhos Segundo a família, ela havia acabado de conhecer o acusado e não sabia que o homem já tinha histórico de violência contra uma ex-mulher Assim, na nossa visão, tá? É um homicídio triplamente qualificado, né? Feminicídio, uso de fogo e até mesmo a impossibilidade de defesa da vítima É lógico que isso vai depender justamente do entendimento do Ministério Público, Poder Judiciário As buscas ali na casa dele, que foi permitido por ele, inclusive Nós encontramos também no interior da residência uma decisão judicial recente em relação à imposição de uma medida protetiva contra ele em relação a um outro relacionamento que ele teve na cidade de São Paulo Então isso já demonstrando a personalidade dele em relação à crueldade e à violência em relação à mulher Muito lamentável, né? Uma professora que estava prestes a se aposentar com dois filhos acaba sendo vítima dessa crueldade, desse covarde porque o que ele fez foi uma covardia amarrar ela no porta-malas do carro, colocar fogo realmente é muito complicado e infelizmente ela não sabia desse histórico que ele tinha de já ter sido acusado aí de uma agressão em um relacionamento anterior Lamentável essa situação aí E segundo o Instituto Médico Legal, lá de Prudente o corpo vai ser submetido a um exame de DNA só depois do resultado é que vai ser liberado para a família por isso não há previsão para o velório e enterro os nossos sentimentos aí aos familiares e amigos dessa professora